Olá meninas, tudo bom com vocês? Bem, hoje vamos lá para mais uma aulinha, que é o especial da turma do Snoop, que a gente está fazendo essa semana, semana passada foi o Snoop e o Charlie Brown, e essa semana a aulinha de hoje vai ser, olha, essa é a Céline Brown, a irmã do Charlie Brown. E essa é a Lúcia, tá bom? Então, essa vai ser a aulinha de hoje, espero que vocês gostem, e se gostar, dá um curtir, se inscreve, se inscreve logo, clica logo no se inscrever para vocês ficarem atualizados de todas as aulinhas que eu der, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha? Bem meninas, vamos lá, vamos começar pelos sapatinhos, tá? O sapatinho vai ter 0,4, tá? 0,4 gramas de massa branca. Olha, bolinha, coxinha, lembrando que é lembrancinha, tá? Então, não tem assim, muitos detalhes como um topo de bolo, tá? Mais, vamos lá, então, vamos fazer duas bolinhas e duas coxinhas, ó, desse jeito aqui, tá? Duas bolinhas e duas coxinhas, assim. Aí, nós vamos pegar uma estequinha e vamos fazer um furinho, pra poder encaixar a perninha, tá? Desse jeitinho. Agora, vamos pegar a perninha. A perninha, nós vamos usar 1 grama de massa pele, tá? Sova, e vamos fazer o rolinho, tá? Esse rolinho vai ter aproximadamente 6 centímetros. Então, vamos pegar 3 centímetros pra cada perninha. Vamos cortar no meio, desse jeito, tá? Agora, vamos pegar a massinha rosa, um pedacinho, tá? Vamos fazer assim. Vamos abrir um rolinho, achatar, pra poder fazer uma meinha, que ela tem uma meinha rosa. Tá? Aqui a gente corta. Ó. Fica assim, tá? Aqui, a gente vem aqui, no sapatinho dela, passa um pouquinho só de cola. Sempre deixa cair alguma coisa. E encaixa aqui. Tá? Pra ficar desse jeitinho. Mesma coisa a gente vai fazer com a outra. Pegar a massinha rosa. Rolinho. Achata. E a gente vem aqui e coloca a meinha. Tá? Passa a colinha aqui no sapatinho, no buraquinho. A gente dá uma leve afinadinha assim, só pra encaixar no buraquinho, tá? Tá? Ó. Aí vai ficar aqui as duas perninhas prontas. Você dá uma achatadinha aqui, ó. Uma outra achatadinha aqui. Tá? Desse jeitinho aqui. Agora, ela vai... Ela tem um vestidinho rosa. A gente vai fazer a parte da saia do vestido, tá? A saia do vestido, ela tem 1,30 gramas. 1,30 gramas. A gente faz uma bolinha e achata, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Tá? E a gente vai encaixar aqui. Vamos passar um pouquinho só de cola aqui na pontinha da perna. Só pra colar, tá? E a gente encaixa aqui, ó. Tá? Se você quiser fazer movimento, você pode fazer. Se não quiser, pode deixar assim, tá? Ó. Encaixa assim. Aí a parte agora do vestido, é 3 gramas, tá? Mais ou menos 3 graminhos. A gente sova. Faz uma bolinha e uma coxinha. E aqui a gente coloca o dedo aqui e abre. E vamos passar um pouquinho de cola aqui embaixo. E vamos encaixar aqui. Tá? Agora vamos fazer a manguinha do vestido. A gente vai pegar duas bolinhas. 0,3 ou 0,4. É duas bolinhas, tá? Vamos fazer uma coxinha bem gorda. Assim. Uma coisa no outro. Uma coxinha bem gorda. Ó. Assim. E vamos colar aqui, ó. Bem, meninas. Aí vocês colocaram a manguinha. Faz um furinho aqui, ó. Com a esteca pra poder encaixar o bracinho, tá? Então vamos lá. O bracinho... É uma graminha de massa pele, tá? Aí você vai fazer os dois de uma vez, tá? Ó. Desse jeitinho assim. Você vai fazer o rolinho, tá? E vai dividir no meio. Aí uma parte você vai fazer assim pra tirar a mãozinha. E aí você vai achatar a mãozinha. Ó. Desse jeitinho aqui, tá? Aí você vai tirar... Um polegar. E depois... Você vai tirar as outras mãozinhas. Tá? Ó. Assim. A mesma coisa vai fazer no outro. Pega aqui. Faz assim. Achata. Tira o polegar. Aí você vai marcar. Tira o polegar. E vai fazer a marcação... Da mãozinha. Assim. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre lembrando... De lado direito e lado esquerdo. Você vai fazer duas marcaçãozinhas aqui. Aqui você vai... Afinar um pouquinho. Que é pra passar cola. E encaixar no buraquinho da manga do vestido. Ó. Passa um pouquinho de cola. Vem aqui na manguinha. E encaixa. E dobra o bracinho dela. Tá? Aqui eu já colei a outra. Tá? Que vai ficar assim. Tá bom? Agora a gente vai pegar um pedacinho... De massa rosa. Um pedacinho mesmo. Pra fazer só uma bolinha. Pra fazer... A gola. Tá? Aí você aperta... Bota aqui uma colinha. E encaixa. Tá? Aí vem aqui. Pega um palitinho. Tá? E enfia aqui. Pra poder você colocar depois... A sua cabeça. Tá bom? Meninas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar duas aulinhas em uma. Tá? Eu vou dar essa que é a Sally Brown. Que é a irmã do Charlie Brown. Tá? Ela tem esse vestidinho. É... rosa. E você vai pegar... Vai fazer bolinhas. Tá? E vou ensinar também... Junto, porque é a mesma modelagem... A Lucy. Tá? Que a Lucy é a mesma modelagem. Só muda as cores. Tá? E aqui no vestido da Sally... Sally, sei lá... Aí você vai fazer... Bolinhas marrom. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, olha... O corpinho todo da Sally... Está pronto. Pode faltar a cabeça. Tá? O corpinho... Aqui... Da Lucy... É a mesma coisa. Tá? Eu vou ensinar o tênis... Que só o tênis que é diferente. Tá? Você vai pegar uma bolinha... Do mesmo jeito que a gente fez esse tênis aqui... Você vai fazer uma bolinha branca... Da mesma medida... E vai fazer uma coxinha. Tá? Assim. A diferença do tênis da Lucy... É que ele tem... Umas partes que são pretas. Você vai pegar a massinha preta... Vai fazer um rolinho... E vai achatar esse rolinho. E aí você vai pegar aqui... E você vai colocar... Uma lista... Bem em cima... Desse jeito. Ó... Aí agora você vai pegar... Um pouco da massa... Preta... Para fazer o solado. O solado é uma bolinha... Coxinha... E aperta... E aperta... E aí você vai vir aqui... Ó... E você vai encaixar assim... E você vai encaixar assim... Tá? Só que a meia é azul... O da Célia meia... É... Opa... É rosa... Combinando com o vestido. O da Lucy... É azul... Combinando com o vestido. Tá? A perninha... A mesma coisa... Mesma medida... Você vai encaixar... A saia... A saia... Também é a mesma coisa... Só que sendo azul... Tá? O vestido... É a coxinha... Tá? Só que essa aqui... Acabou ficando menorzinha... Mas é a mesma medida... Tá? Que eu estou dando da Célia... É a mesma medida... Você vai fazer a coxinha... E vai encaixar do mesmo jeito... Que eu ensinei... Essa da Célia... A manguinha... Igual... Tá? E aqui... Ó... É só duas tirinhas pretas... Corta... Pega a massa... Faz uma minhoquinha... Achata direitinho... Corta... Dos dois lados... Ó... E encaixa aqui... Duas... Tá vendo? Mas é a mesma coisa... O bracinho igualzinho... Que a gente fez agora... Que vai encaixar na manga... Tá? E aí eu dou... É... Logo as duas aulinhas... Porque aí... Não fica muito repetitivo... A aulinha do Snoopy... Pra gente poder passar... Pra outros personagens... Tá? Então... Olha... Tá vendo? É a mesma coisa... Essa aqui ficou menorzinha... Mas você vai fazer a mesma medida... Que eu dei... Da Lucy... Tá bom? Então agora... Meninas... Nós vamos passar... Pra cabeça... Tá? A cabeça... É a massa... A massa... Pele... Dois e meio... De cabeça... De massa... Pele... Tá? Ó... Simplesmente... Uma bolinha... Achata a bolinha... Um pouquinho só... Tá? Pra ela não ficar muito redonda... Desse jeitinho aqui... Tá ok? Ó... Aí... O que que você vai fazer? Você vai pegar... E vai fazer o cabelo... Da Celly... O cabelo da Celly... É massa... Amarela... Tá? Você vai sovar... Deixa eu ver... Quanto que tem aqui... Mais ou menos... Duas graminhas... Você vai sovar... E você vai fazer uma bolinha... E vai achatar essa bolinha... Assim... Tá? Aqui... Você vai dar um beliscão... Pra ficar assim... Tá? Essa aqui vai ficar no topo... E aqui... Você vai dar outro beliscão... Levando essa massa pra cá... E aqui... Outro beliscão... Levando essa massa pra cá... E aqui... Você vai abrir... Ó... Vai ficar... Meio que um triângulo... Mais ou menos... E você vai esticar essa massa... Até ela caber... Em volta da cabeça... Da boneca... Tá? Aí você vai vir aqui... Você passa um pouquinho de cola... Primeiramente você vai encaixar o topo... Aqui... Que é essa pontinha... Depois você vai vir... Ó... Encaixando desse lado de cá... Tá? Ó... Tá vendo? Desse jeitinho aqui... Aqui... Ela tem uma pontinha... E tem outra pontinha... Você pode vir... Com estequinha... Ou com... Uma regrinha... E... Pode fazer aqui... Ó... As marcações... Do cabelinho dela... Aqui é a mesma coisa... Do outro lado... Você pode fazer... As marcações... Do cabelinho dela... Ó... Tá? Olha... Desse jeitinho aqui... Agora você vai pegar um pedacinho... Da massa amarela... E você vai fazer o topete dela... Vai fazer uma bolinha... Dá uma achatadinha... Bem aqui em cima... Você vai passar um pouquinho de cola... E vai colocar esse topete aqui... Tá? E aí com uma estequinha... Você vai fazer... Uns rococózinhos... Assim, ó... Tá vendo? Desse jeitinho aqui... Tá? Aí agora você vai... Passar um pouquinho... De cola... Aqui... E vai encaixar a cabeça dela... Tá? Aí você vai fazer com a massa branca... Um rolinho... Vai achatar esse rolinho... Tá? Você vai pegar... Um lado... Vai vir... Você vai cortar aqui... E com o outro lado... Você vai vir também... Pra você fazer... Um lacinho... Tá? Aí aqui você... Vai e volta... Pra fazer a marcação do meio do laço... Aqui... Você pode cortar duas pontas... Tá? De um lado... E do outro... Vem aqui nessa parte traseira dela... Cola as duas pontas... E depois cola o laço no meio... Cola esse laço aqui no meio... Pega a massinha rosa... Faz uma micro bolinha... E encaixa aqui... No meio do laço... Tá? Desse jeitinho aqui... Tá bom? Agora a gente vai pegar a massa pele... Vamos fazer duas bolinhas... E vamos encaixar aqui... Que é pra fazer a orelha dela... Tá? Dá uma apertadinha... Encaixa aqui... Encaixa aqui... Vem aqui... Faz um furinho... E outro furinho... Ó... Tá? E agora uma... Bem meninas... Aí vocês... Vem... Faz uma bolinha... E cola aqui... No narizinho dela... Tá? Desse jeitinho aqui... Ok? Aí... É como eu falei da outra vez... Se você quiser fazer... Com uma caneta permanente... O olhinho... Você faz... Ou então... Você faz de bolinha... Aqui eu vou fazer... De caneta permanente mesmo... Pra vocês verem... Tá? Aqui, olha... Você vai pegar... Ó... Vai fazer uma bolinha... Tá? Com a cabeça seca... Tá? Porque senão... Fica muito difícil escrever... Quando o biscoito tá molhado... Tá bom? Se você quiser... Você pode fazer... Uma vírgula... Ou um parênteses... Aqui... Pra ele ficar desse jeitinho... Tá? E a boquinha... Assim... Não tem mistério nenhum... Tá ok meninas? Assim que fica... Tá? Aí você vem aqui... Pode fazer uma sobrancelha... Bem... Aí meninas... Vocês vão vir aqui... Vão fazer um rolinho... Bem fininho... E pequenininho assim... Corta... Tá? É só pra dar um charmezinho... No tênizinho dela... Tá? Você passa um pouquinho só de cola... E coloca aqui ó... Pera aí... É tão pequenininho... Ó... Tá? É só pra fingir que é... O cadastro do tênizinho dela... Tá bom? Agora no corpinho da Lúcia... É a mesma coisa... Meninas... A cabeça do mesmo jeito... Do mesmo tamanho... Tá? Vocês vão colocar a cabeça aqui... Eu já botei... Porque eu queria ela sequinha... Pra me poder pintar o olho... Tá? Mas é a mesma medida... Aí você vai botar aqui a cabeça... Tá? O corpinho... Já ensinei... Né? Do mesmo jeitinho... Do da Selly... Aí você vai pegar a massa preta... Vai sovar... Vai fazer uma bola... E vai abrir essa bola... Olha... Assim... Um disquinho... Vai passar a colinha aqui na cabeça... Só que antes de botar aqui... O... Antes de botar o cabelinho... Vamos fazer a orelhinha dela... Duas massinhas... Pele... Faz duas bolinhas... Tá? Coxinha... Olha aí... Minha mão tá com preto... Acabou sujando... Aí cola aqui... Vem aqui... E faz o furinho... Tá? Aí vocês capricham que aqui... Eu tô fazendo rápido... Por causa... De não ficar muito grande... O vídeo... Ó... Bolinha... Coxinha... E encaixa... E fura... Tá? Fez as duas orelhinhas... Pega a massinha preta... Passa a cola na cabeça... E encaixa aqui... Ó... Atrás da orelha... Tá? Se quiser fazer... Algumas... Algumas marcações... De cabelo... Pode fazer... Tá? Agora você vai pegar... Três bolinhas... E vai fazer coxinhas... E vai fazer coxinhas... Bolinha... Coxinha... Bolinha... E coxinha... E você vai encaixar aqui... E você vai fazer a franjinha... Da luz... Tá? Agora você vai fazer... Duas coxinhas... Uma... Duas... Vai vir na parte de trás... Vai pegar essa coxinha... E vai colocar ela aqui... Com um pouquinho... Virado pra frente... Tá vendo? Ó... Fiz a coxinha... Coloquei ela aqui... A mesma coisa do outro lado... Vai botar a coxinha... Um pouco virada pra frente... Ó... E depois você vai fazer... Mais duas coxinhas... Duas coxinhas não... Você vai fazer duas bolinhas... Tá? E você vai colar aqui atrás... E se você quiser... E se você quiser... Você pode fazer... A marcaçãozinha aqui... Tá? Ó... Aí ela vai ficar... Desse jeitinho aqui... Aí com a caneta permanente... Opa... Novamente... Ah... Tô esquecendo... Tem que fazer... O narizinho... Uma bolinha... Vamos passar um pouquinho... De cola aqui... E vamos colocar o narizinho... Da luz... Sabe, ó... Ficou muito grande... Tira só um pedacinho... Assim... Tá? E aqui você vai vir... A mesma coisa... Vai fazer o olhinho... Vai vir aqui... Vai fazer... Essa marquinha... Dos parênteses... Tá? Duas bolinhas... A marquinha dos parênteses... E vai vir... E vai vir... E vai fazer a boquinha... Deixa eu ver se eu consigo fazer a boquinha... Que as perninhas dela... Já tá seca... Bem... Aí você vai caprichar mais... Tá, meninos? Tá? Aí vocês caprichem mais... Aí... Vai ficar mais bonitinho... Tá? Aqui eu tô fazendo rápido... Só pra vocês terem... Uma noção... Tá? E assim vai ficar... A luz... Deixa eu só tirar aqui... Mais um pedacinho... Desse nariz... Que eu achei que ficou muito grande... Vou botar um narizinho menorzinho... Né? Pronto... Narizinho menorzinho... Fica... Melhor... Tá bom? E aí... Como eu falei... Vocês botam na caixinha... Botam no potinho... Deixa assim... Com... Um espiralzinho... Né? De porta-recados... E aí... Vai dar criatividade de vocês... Ah... Lembrando que ela também... Tem... Um... Lacinho... Atrás... Tá? Do mesmo jeito... Que fez esse lacinho aqui... Da Sally... Ela também tem um lacinho aqui... Tá bom, meninas? Aí vocês façam o lacinho... E coloquem... Eu não vou fazer... Porque senão vai ficar muito grande o vídeo... Tá bom? E assim fica... A Sally... Ó... E a Lucy... Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado... Tá? É... A outra aulinha... Vai ser mais um integrante... Tá? Do... Da turma do Snoopy... Pra gente terminar... Esse especial... Tá bom, meninas? Pra poder a gente... Semana que vem... Entrar em outros personagens... Tá bom? Então se você gostou... Dá um joinha aí no vídeo... Se inscreve... Compartilha... Pra poder o canal crescer... E mais pessoas poderem assistir nossas aulinhas... E é isso aí, meninas... Um beijo pra vocês... E até a próxima aulinha...